Just as the praying man said, this farm was torched as if by Ra himself. A man is coming. He is armed. What should we do? I am armed too. We are not in any danger. Be calm. Yes, she is. That's a very similar story, isn't it? I am Bayek, a medjay. A real medjay. Not a philakitai, I hope. I am Zahra. This was my farm. Who burned it down? Hordes. The naked ear deaths trying to drive us out. They are lucky I wasn't here. I would have spread their guts across my fields. I am going to warn my neighbor. His farm might be next. Please join me. I will follow you, Zahra. We have to protect this land. Yes. It is rich and fertile and worth fighting over. Like me. This farm isn't far from here. See if you can keep up, medjay. What brings you to the Fayoum? We get few visitors this way. Magi especially. I am... hunting murderers. You came to the right place. Full of dogs worth killing. The Fayoum is not the oasis it once was. How long have your farms been getting burned? Since the dawn of the new Ptolemy. Most of the farmers, they could not fight back and got pushed out. My family was amongst those who fought. The struggle became our way of life. I fought so much I forgot to fall in love. I am a romantic though. My father wanted me to marry and give him lots of grandchildren. Gods! Me with a bunch of screaming kids? I do not suppose your Greek neighbor is harboring these fire bandits. That would make things simpler. But no. Those are definitely uninvited guests. Keep a safe distance. I am going to... Nek, no. You are not. You keep a safe distance. I will be amidst the blood splatter. Huh. A farmer warrior with a duat wish. Fine. Let us dance together. Hmm. We are here to help. When we bring you to the fire, you will understand. You will be purified. Huh? Are you all right? I... I don't think so. The bindings were so tight I can't feel my legs. Get me out of here before more bandits come. Bion. Bion. You are heavier than you look. Maybe you would like me to carry him. Zachra. That was frightening. Nek! Bion, we cannot live scared. You must fight back. You truly are a gift from the gods, Zachra. I tell all my Greek friends of Zachra. The warrior farmer. We need to find the bandits' nest. I might know where it is. Servants track riders coming south from the white desert. There is nothing out that way except some ruins. And they mention the name Son of Ra. I think he is their leader. Son of Ra? He will soon be the son of nothing. Into the desert we go, Bayek. Bayek, we need to get moving. It's a long damned way. Okay. Let's get there. I mean... If you could stay behind that would be horrible. Still need to watch an after you. Ready to get these bandits? Gods. By Anubis, I love the desert. It oars me. It always has. I cried like a little girl the first time I came here. I didn't know why. My father told me I was being silly. The desert brings out different sides to us. Yes. It gets cold at night. A fighter like you must have a few farmers interested. Have you never wanted a family of your own? You do not have anyone in mind? I fight too much. Well, maybe a Magi warrior could change that. Oh. That's an invitation. That looks like ruins up ahead. Mhm. Eh. Now he's got a headshot. Oh my god. Whoa. Whoa. What? Don't worry. I got him. Son of Rod is very flammable. Ah! This will be predict-mated. Isso não era o líder deles. O filho de Ra, o verdadeiro líder, está dando ordens de prisão. Ele está sendo levado por soldados em um caravão próximo. Ele está pedindo os banhos. Ele acha que ele é um Deus e invencível. Então ele vai fazer o Neki Iodet bleed and shoot him wrong. Os bandidos acreditam que o filho de Ra é um Deus? Como eles acreditam eles disso? Ra's son? Isso é louco. E é louco. Eu já vi isso antes. Se você quer acreditar em algo ruim, você vai acreditar em algo. E fazer algo. Eu não sei. Eu não sei. Idiota! Você não é um combate para os guerreiros treinados. Genadios vai ser feliz com a cabeça. Não, não, não. Rasmus é morto! Vem, peça de ela! Conheça o orgulho dos filakins! Não. Vem, eu não sei se você é tão alto. Vem, eu não sei se você é tão alto. O que? Na verdade. Teu 발... Eu estou? Eu sinto os olhos. Eu sinto os olhos. Eu espero o fogo que o que os meus filhos... Eu sinto os olhos. Eu sinto os olhos. Eu sinto os olhos, e eu sinto. Eu sinto a meu eir, eu sinto. Eu também espero que os olhos feios. Saab. Tchau. Desculpa. Eu perguntei a minha família. Você perguntei a sua família. Nós temos o direito de fazer o que nós queremos para qualquer pessoa. Não! Nós somos diferentes. Você morreu farmácias. Você matou inocentes. Você é louco! Imocrite! Você pode pular um mil mortos mortos em frente de mim. Isso não muda para mim. O mundo vai cair. O ordem não vai cair. Você vai cair com isso, Legai. Ele não vai cair. Ele não vai cair. Ele vai cair. Eu deveria dizer a Zahra. O filho de Ra está morto. Foi desculpante. A loucura quase fez sentido. Se você olhar muito profundamente para qualquer loucura, há uma lógica. Então, o que agora? O fogos estão arrumados? A sua família está segura? Eu não sei. Mas eu fico. Agora nós voltamos para a sua família para cair em paz. Isso é um convidão? Você é um convidão? Você é um convidão. Você vai descobrir isso. Minha porta está aberta e minha fruta é amizade. Ele não vai cair. Ele não vai cair. Eu não quero paciência. Silvantam três irmãs. How many of the philakias have this? There we go. All the areas are uncovered. I think it might be a while to do it, but... Okay, back. Two hidden ones that are caught up in a massacre have been killed. It's fully responsible. I am the one who trained them. I struggle. The hidden ones together are in a valley. It's a rebel leader to kill them at. I need your help and your watch counsel, dear friend. I have made arrangements to fairy Cosretzi. Please come Tahara. Alright, let's speak for Axios. Good, as you can see. Small victories and joys like these, we take them where we can. Bayek, Flavius was here. But that is not the worst of it. Mothers and wives of the temple are sick and wailing in the streets. They're pleased to see their loved ones unanswered. Since Flavius came, it cannot be a coincidence. No. Can you speak to my friend Krios? He is a water bearer at the temple. My task is the priestess Melita. She is overzealous, but I cannot believe she would prey on the sick and dying. Be wary, huh? I will return here when I have spoken to Krios. I mean, they've already taken off the main bad guy or something. Krios. What a splinter. Oh, no, 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 no. Wake up. Yeah. Where is Flavius? Where is he? He's in the underworld. Where are you going home? Crow? Yeah, that's a little out of order, so. Another life spat on by that Roman shitheater. Whisper. 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 Yeah, that sounds just for you. Just keep your voice down. She left to speak to the priestess. No! The priestess! A snake in the apple! She has them. She keeps them hidden. Lies in whispers. Secrets. Shrouded. Her shrine of whispers! Is this poor witless thing you're doing? Did Praxila tell you where she was going? The mountains. But... Look to this man. He needs help. I will find this shrine of whispers. A secret in the mountains. I pray Praxila and the others are alright. Okay. I can't take the other guy out in one. Yep. Yeah. My bad. There's a better room Ela era uma cura, ela me torna me assustada. A priestess, ela torturou essas pessoas. Ela era uma cura, ela me torna me assustada. Eu ia destruir esse lugar com as asas se eu pudesse. Eu tenho faios. Tem um terrível mal aqui, Bayek. Eu estou terrível por o fato da minha Sirenaica. Melita foi louca. A relic, a relic que Flavios usou na farm. Ele usou aqui. Quando eu encontrei Krios, eu sabia. Eu poderia sentir ela crescendo, e digindo em minha mente. Isso é o que ela faz. É insidioso como um parasita. Contra os mentes dos homens e faze-nos como um homem. Nos fates são nossos próprios, Praxila. Nós sempre vamos lutar por isso. Sim. Eu acho que ele não foi muito afetado. Eu acho que ele não foi muito afetado. E isso é por isso que eu dê-nos freely, enquanto a liberdade ainda significa algo. Não é? Não é? Não é? Não. Não é? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eles dizem se ele é livre ou não. Ele está desaparecido. Eu adiviso que você encontre outros lutadores. Agora há uma ideia. Eu tenho um negócio para você. Você lutas por mim. Ganhar, e eu te dará recompensas riquezas. Ah, isso. E fechado formalmente para Kosei's liberdade. Eu gosto do seu estilo! Entra a arena e ganha! Me faz orgulho! Só lembre-se, Eu não trabalho para você. Tá, 5 rounds. Ok. Vamos ver se eu posso chegar a nível 5. Bom, a nível 5. Então eu posso fazer esses guys. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E gladius meus tibi! Can the brave Siwan kill yet more of our mighty gladiators of Siren? Won't be much left to bury! I was going to kill you for that! You shit! Die! The Siwan still stands, but new opponents are here to end his challenge! Let's go! Let's go! O que você mora em vernis? O que você mora em torno? O que você mora em torno? O que você mora em torno? Está em torno, Capitice! O que você mora em torno? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O espectáculo continua, os novos lutadores entram! O que é isso? Ah! Ah! Ten now! Ei! Gotchu! A CIDADE NO BRASIL 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 ALRIGHT A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não é muito, mas pegue isso. Eu não tenho uso para isso agora. Parabéns, meu amigo. Espero que nosso caminho se crossa novamente. Não, você não. Mas eu vou terça a shield. Vamos ter 5 bruns e 2 iron. Vamos ter 5 bruns e 2 iron. O que vocês vão proteger nosso fundador? Filakitai, por favor. Você é um proteger? Eu não sou filakitai. Eu sou medjai. Oh, sim, claro. Eu deveria ter percebido. Esses pessoas não entendem. Os irmãos dos irmãos do não se sentem kindly para civil disobedience. Por que eles protestam? Eles esperam que tudo não é bem com o nosso fundador, o Great Batos. O Centurion locked his tomb. Alguns dizem que desecrata o dead em lá. Ele deixou a escravação na porta e saunteria para o Acrópolis. Por favor, alguém deve investigar sem alerter os irmãos. E se alguém pudesse encontrar alguma coisa, eles poderiam me encontrar aqui. E eu estaria feliz para ajudar. Não, eu não entendi o que você quer dizer. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu entendi. Eu estou aqui para o Cladier de Ircob江u. Era. Aí você aventura. O Cladier de Ircob江u. Eu vi o graxite. Como você acho que tem um problema. Você pode dizer que. Meu campeão, o Trasian bear, deram. Ele é um traito. Ele é um humano. Ele é um contraíno. Ele é um praão para ele. Tem uma bonha. O bom dinheiro. Se você não tem um emprego. Por que eles chamam ele o Bear? Não tão rápido, Egipto. Eu vou apenas contratar você se mostrar que você está capaz de arreglar o Bear. Vamos ver como você vai fazer contra alguns dos meus melhores lutadores. Vá, e vamos conversar. Polimestor é um filho morto de uma b****. Faltou em arenas em toda a república. Ele me ganhou uma fortuna. Em volta, eu tratava ele como um rei. A melhor comida, a melhor hores. Talvez ele me valia mais a liberdade. Eu ganhei meu liberdade através do sangue e do sangue. Não me engano, como um cão. Olha, eu não me importo se aquele Pox Redencanus morre ou morre. Mas ele me roube meu ferro. Cesar me deu isso na minha última luta, e eu quero isso de volta. Julius Cesar. Você conhece outro Cesar? Alright lads, come show this Egyptian, some Roman courtesies. By the gods, is that the escaped gladiator? You won't vest me. You're there. Now that was a show. You are a warrior. Have I proven myself? Yeah, alright, don't get cocky. Rumor has reached me a farm east of Cyrene was attacked. Start there. That Thracian dog shiger won't come quietly. But the reward's for the weapon. You understand? And I will find your champion and your trophy. Oh, such confidence. I like it. I might even shed a tear if he gots you. I mean... I don't think even I got by enemies. It's more of a defacing. Speared then tortured. For what? Information? I mean... You really want to know. Stab wounds. And for many sorts. Unless the lions came armed, they did not kill these people. They shot him in the back. Was he trying to escape or hide? Swords, spears, arrows. This was not one man. It was a massacre. They will attack on sight here. They shot him in the back. Swords, spears... Swords, spears... This has made escaping me... ... annoys. This is this.... ... ... This has been chicken now. Amade Inferno? Amade Inferno? Polimestor não matou essas pessoas. Eles ajudaram ele. Talvez ele chegou na cidade de pesca. Estou procurando um gladiador. O Thracian Bear. Outro dos cronistas de Lanistas. Quanto ele paga para você, para descer a minha cabeça? Você só quer sua espada. Sim, escutado em meu coração. Como você encontrou? Os agricultores? Desculpe, Polimestor. Os amigos estão mortos. Isso é o Lanista. Eu lhe dei minha vida e agora eu vou pegar o seu! Eu trouxe a arma na água. Pegue a arma! Isso me trouxe nada mas maldade. É o Lanista. Eu vou falar com Polimestor. Que ele está com sua espada. Ele ainda não manda sua espada. Ele ainda não manda sua espada. Porém... Ele também está com sua espada com sua espada. Talvez ele com sua espada. Ele fez seu um espada com sua espada. Eu gostaria de... Isso foi uma batalha para fazer o Charon chorar. Obrigado. Foi divertido. Eu ganhei um sorte. Bajek, aquele diabo não tinha um código. Eu ganhei minha vida um milímetros, mas eu fiz muito muito dinheiro para ele. Na área e no rique, romanas. Abre o caixar. Ele é um que está para a liberdade e honra. Obrigado. Eu vou estendê-lo com o próprio sangue, o sangue. O que você faria? Fique em minhas minhas e encontrei uma boa, mulher para se assustar. Eu vou fazer a maior vantagem da nova vida. Eu não sei, isso é tudo que eu posso realmente achar É isso aí, eu vou pegar essa phalacita I didn't realize how much lower level he was with me. It's crazy, got him lined up! Damn, how will he beat down that arrow? Yeah, that's right. Greetings, Medi! I'm gonna give you a bow. Ooh, gotta get an infection. Hm. 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 I think I just gotta kill, uh, Steel. Feels like some... Got a surprise for you! Never know what hits you! Got a surprise for you! Never know what hits you! Never know what hits you! Never know what hits you! Oh. Ah! 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 Não há morte. É. Sim. Um chão triste. Deve ser parte da seta. Obviamente eles protegeram algo de valor. Aba não se desistiu a chão última. A última chão, né? Talvez eu vou pagar a casa de pesquisa. O que é isso? É. 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 I was actually kind of wondering rather than just kill her for the key but uh they're actually related I understand now your village should be safe from crocodiles for a time good you know I always admired the Magi I wish I could have been one of you there are so few of us left the Philakis were always shot on honor here is the key to my warrior's chest make something of my legacy in this wretched world you will find the chest sunk in Mother Nile a little south of here four keys four locks now I will see this great warrior's treasure I have my hands full with the Magistrate Leander I know he's corrupt but his ties to Flavius put him above the law they let us sever those ties yeah he's either said than done he's either threatened or bribed anyone who would stand against him Simonides could help us if he wasn't such a drunkard he was at Leander's villa last night and hasn't returned home I could look for him excellent then I'll petition the other Magistrates try the tavern or the brother southwest of the arena for our wayward friend we'll meet back at my house it's the only one with a large terrace on the main street I wouldn't be so opposed to it except for I'm having to build these up I actually want to see what I'm building are you Simonides? oh my head why are you shouting? Diocles sent me to find you tell him I'm dead I mean he could be with Leander that demon is the one responsible for my befuddled mind and evacuating bowels I'm sure someone spiked my wine I'm sorry but I have to take you with me Bacchus and his nymphs be buggered you sir are a fury sent to punish me if I expire on the way it's on your head what is your name torturer? Bacchus Egyptian? yes Diocles said you met with Leander last night a party at his villa everything was flowing wine women boys sounds Ipthos lost his toga fun fun a mission on a mission did you find anything? Simonides? are you alright? no curse you son of Ra no I killed the son of Ra he was annoying he won't be around anymore hear him mother goddess Simonides are you drunk? I won't ask where you found him Bayek on the street some fool moved the brothel did you find anything at Leander's villa? papers records of bribes treasury theft his guards caught me before I could take them I convinced them I was simply inebriated a stretch indeed Simonides so the evidence is there I just need to take it we would be forever in your debt but why would you risk your life to help us? because those who abuse their power should be removed and the people freed from oppression Egyptian or Greek well said our friend Bayek reminds me of Cicero poor Cicero the villa is east of here surrounded by vineyards we will gather the other magistrates at the temple of Apollo find us there when you secure the evidence Fortuna smile on you my friend am I gonna find the night mother? now that I actually know what I'm talking about party orders to a slave an expensive gathering bribery expensive parties and missing money from the treasury this is the evidence that Leander is corrupt but what is this about Diocles a coup I should warn Diocles he could be in danger but Bayek will find the evidence Diocles it's a trap Leander is attempting a coup so here you all are plotting a game you will answer to the people you saved my life my friend Raxilla would not have forgiven me if I had let you fall at Leander's hand why would he do this was his lust for power so consuming that he would commit murder I've seen Matthew worse for less yeah we are only alive thanks to you Bayek Cyrene deserved better than him at her helm I know you will lead them well Diocles I wonder how Diocles is faring I wonder how what I wonder how